Bill, quais as motos vão sair de linha em 2023? Caramba, vi uma reportagem que tem um montão de motos que vão sair de linha em 2023 Como é que está isso? O que você pode contar para a gente? Posso contar para você o seguinte Novo Promote M5 entrou em vigor agora a partir de janeiro de 2023 E quem homologou, homologou Quem não homologou, vai ter que homologar agora Dentro das novas normas antipoluentes, o Promote M5 Bora trocar uma ideia a partir de agora sobre esse assunto Bonzinho para cima, inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro Seja Soraya ou qualquer outra seguradora Promote M5 valendo Por isso, todo mundo correu para lançar suas motos até dezembro de 2022 Quem homologou, homologou dentro do Promote M4 Então vai poder ficar com essas motos em linha nos próximos dois anos, tá bom gente? Então ninguém vai sair de linha em 2023 Ninguém vai sair de linha em 2024 Você pode ficar tranquilo, você que comprou sua moto agora Você que está aí rodando com a sua moto, você pode ficar despreocupado Essa moto não vai sair de linha dentro dos próximos dois anos Dentro desses próximos dois anos, as montadoras, as fabricantes vão ter que se adequar ao novo Promote M5 Então, está todo mundo correndo atrás do prejuízo Laboratórios sendo montados, tecnologias surgindo Novos aparelhos sendo comprados, são aparelhos caros Tem que ter a calibragem, tem que ter a regulagem Não é simples, não é fácil O laboratório hoje mais atual é o laboratório da Kawasaki Que presta também serviços para terceiros A própria DAFRA também, né? Que presta serviços para terceiros Então nós temos aí as motos que já foram lançadas dentro do Promote M4 Algumas dentro já do Promote M5, né? Como é o caso da CB300F que já atende essa primeira fase do Promote M5 Então o motor já é um motor atualizado Motor lançado também na Índia, dentro do BS6 que equivale ao Euro 5 E aí, o pessoal perguntando a respeito das motos carburadas Raul de UDK 150 As motos da Shinerai que são todas carburadas Essas motos vão sair de linha, viu? Corro o risco da minha moto sair de linha Essas motos, gente, elas não sairão de linha Mas elas serão atualizadas com a injeção eletrônica Então o Thomas me disse que dentro dos próximos meses As motos já estão sendo produzidas com a injeção eletrônica A Worker Cross 125 Aliás, a Worker Cross 150 vai ganhar a injeção A Jeff 150 vai ganhar a injeção A própria SH-175 vai ganhar a injeção Então essas motos, elas não sairão de linha Elas serão atualizadas para a injeção eletrônica Atendendo ao Promote M5, tá? Jeff 150 SH-175 Worker Cross 150 Até as próprias motos menores também Elas vão ganhando injeção eletrônica ao longo de 2023 Essas motos não sairão de linha Então você pode ficar despreocupado Se a moto não vai sair desvalorizando, coisa e tal Elas vão sim receber atualizações Como é o caso da injeção eletrônica Então praticamente toda a frota da Shinerai daqui para frente Ela vai ser injetada ao longo do que os próximos lotes forem sendo produzidos, tá? A DK 150 CBS é uma moto que já evoluiu para a DK 160 Pode ser que a DK 150 dentro de dois anos A DK carburada Ela saia de linha E ficando apenas a DK 160 modelo já injetado, né? Isso aqui é uma especulação da minha parte, tá gente? Mas mesmo assim A DK 150 ela permanece no mercado Pelo menos por mais dois anos Tanto é a Chopper Road também A Chopper Road ela permanece carburada 23, 24 E aí para lançamento 25 Pode ser que a Chopper Road ela ganhe uma injeção eletrônica Ou seja substituída por um outro modelo custom da Haljui, né? Temos a GZ 150 que foi lançada lá fora Uma moto muito bonita, inclusive Pode ser que venha para substituir uma Chopper Road Ou pode ser que a Chopper Road ela continue Já que é uma moto que faz tanto sucesso, né? Que ela ganhe uma injeção eletrônica E que continue sendo vendida no Brasil DK 150 Pode ser que eles voltem com a DK 150 injetada Pode ser que eles permaneçam apenas com a DK 160 Mas dentro dos próximos dois anos Nenhuma moto vai ser tirada de linha CG 160, a Fan, a Titan São motos que foram homologadas dentro do Promote M4 Que ficam tranquilas aí Por mais dois anos sem sair de linha também Então a Honda não vai se preocupar A CG não vai sair de linha A Fan não vai sair de linha Essas motos elas tem dois anos para atender agora As novas normas antipoluentes Que é o Promote M5 Então a partir de 24 para 25 Eles podem mexer ali na configuração das motos Para poder lançar um motor novo Ou até mesmo tentar Dar uma enforcada nas motos Para poder deixar as motos aí Atendendo ao Promote M5 Então gente Os caras tem dois anos aí Para ficar à vontade Para rodar à vontade com as suas motos Então quem homologou, homologou Quem lançou, lançou Quem não lançou Aí vai ser o caso de Ter que atender as novas normas antipoluentes Se o negócio não é tão simples Não é tão fácil Mas quem apresentou as motos Até o final do ano Quem homologou Já pode lançar aí também Nos próximos dois anos Como é o caso da Daphra Que apresentou os seus modelos Antecipadamente A NH300 A própria Apache 160 Então essas motos já estão homologadas Dentro do Promote M4 Que podem ser lançadas aí A qualquer momento Se eu não me engano, tá gente Então essas motos já estão homologadas Já podem ser lançadas aí Sem precisar se preocupar Com o novo Promote M5 Então fiquem despreocupados Está que não vai ter essa Saideira de linha não Que as motos continuam Por pelo menos mais dois anos E a questão por aqui Vão sendo atualizadas aí De acordo com A necessidade das montadoras E o Thomas me disse, tá Que as motos da Shinerai Todas elas terão A injeção eletrônica aí Nos próximos meses Nos próximos anos Praticamente a frota toda Vai ser atualizada Para a injeção eletrônica Fechado? Quem estava com dúvida Era mais ou menos isso Que eu tinha para contar para vocês Quem gostou Deixar a mãozinha para cima Vocês podem comentar também À vontade Deixando aqui a opinião Lembrando que a sua inscrição Ela é muito importante Quem puder seja membro Os membros me dão aquela moral Além da conta E a gente vai se falando por aí Pintando a novidade Eu volto e conto para você Segue o jogo Eu não vou parar Até te mostrar Todas as motos do mundo Galera, beijo grande Beijo do... Quase que isso é um mineirinho Esse Bias Bias do Bias do Bias Quase mineirinho, né? Bias do Bias do doce de leite Com o que as minas A gente se fala Até mais Até já Bias do Bias do Bias do Bias do Bias Bias do Bias do Bias do Bias do Bias Bias do Bias do Bias do Bias do Bias do Bias